Ele foi executado a tiros na frente da casa de familiares dele no bairro do Vasco da Gama, zona norte do Recife. Tá danadinho o Vasco também, viu? Tá meio quente o negócio por lá. Esse idoso, né, que trabalhava vendendo cachorro quente, foi surpreendido por dois homens que chegaram numa moto, já chegaram metendo bala. Vejam aí. O idoso foi assassinado quase em frente à casa de familiares, na rua Frederico Ozanã, no bairro do Vasco da Gama, zona norte do Recife. Arnaldo José da Silva tinha 70 anos. Trabalhava vendendo cachorro quente numa carrocinha no fim de semana. Tinha acabado de deixar a esposa no trabalho, quando foi morto por dois homens que chegaram em uma moto. A família não relata nenhuma ameaça, nenhuma intriga com ninguém. A faixa etária da vítima chama a atenção, mais de 70 anos, né? Trabalhava como ambulante, vendia cachorro quente no veículo, em diversos pontos diferentes, né? Tudo isso vai ser alvo de investigação da polícia. O idoso não teve nada roubado. Ainda estava com a chave do carro na mão e com a carteira no bolso. A perícia criminal apontou que ele foi morto com três tiros no queixo e um no tórax. O departamento de homicídios investiga a causa da morte. Por enquanto, nós não temos nenhuma hipótese quanto à motivação. De alguma limpa, delegado, que a polícia vai começar a investigar por ela? É a atividade profissional dele, né? Onde ele trabalhava, onde ele trabalhou e a partir daí sim, também depoimento dos parentes.